Na semana de combate ao fumo, Cleóces tem motivos para comemorar. O taxista foi fumante há quase quatro décadas, mas conseguiu largar o vício há cinco anos. Por aproximadamente 38 anos. Comecei a fumar, eu ainda tinha 13 anos, depois parei por um tempo, alguns anos eu parei e depois reiniciei. Diferente de outros fumantes que às vezes sofrem pressão de familiares para deixarem o vício, Cleóces tomou a decisão sozinho. Eu parei de livre e espontânea vontade. Eu saí de manhã, eu trabalhava com uma van, passei numa padaria, tomei um café, comprei um maço de cigarro, comprei um isqueiro novinho, tirei o cigarro e falei para mim mesmo, será o último cigarro que eu vou fumar na minha vida. E assim foi. Graças a Deus, parei mesmo. O cigarro passou a ser industrializado desde 1840. Por décadas, fumar era símbolo de independência e desprendimento. Mas com o passar dos anos, estudos mostraram que o vício causa consequências graves para a saúde. O cigarro contém em torno de 1.500 substâncias. No caso, o cigarro compõe-se de celulose, compõe-se veneno de rato, benzeno, até componentes químicos de reação de petróleo. E o principal deles todos, o que mais se causa problema junto, todos são, mas o que mais malefício traz chama-se alcatrão. E o alcatrão, ele tem a tendência de fazer as células do seu corpo trabalhar para o câncer. E a nicotina, que é o que causa a sua dependência, que você fica com vontade de fumar. A dependência é explicada pela sensação de bem-estar que o cigarro proporciona ao fumante, diminuindo a ansiedade e dando a sensação de prazer. A nicotina é a enzima, a vitamina, que faz você ter vontade de fumar, certo? Ela se encontra em outros vegetais, preferências. Só que até metabolizar essa nicotina e transformar dos vegetais para benefício seu, demora muito. Então a pessoa encontra o benefício da nicotina muito mais rápido no cigarro. Por isso que ele age no sistema nervoso, dando a sensação de prazer. De acordo com o pneumologista Dr. Carlos Antônio Oliveira, o fumo desencadeia doenças como câncer de pulmão. 90% dos casos são esfumantes. E aumenta em até duas vezes o risco de ter AVC, acidente vascular cerebral. A primeira via de entrada é a vias aéreas, então independente se é superior ou inferior. Boca, esôfago, traqueia e pulmões são afetados. Mas tem-se outras doenças como fibrose, bronquiectasias no pulmão, tumores de estômago, derrames, infartos, problemas nas varizes de pernas, de quem fuma também, pode ter o que a gente chama de tromboangeite. E isso é muito malefício para uma pecinha só. Quem convive com o fumante também está vulnerável às mesmas doenças. Para deixar o vício, algumas pessoas recorrem a medicamentos. Mas como destaca Dr. Carlos Antônio, a força de vontade ainda prevalece nos resultados. Ele passa a ser um fumante passivo e ter as mesmas doenças, independentemente de si. Quem está fumando, se tiver um companheiro ou companheira do lado, se estiver não fumando, ele acaba fumando também indiretamente. E os mesmos malefícios que causa numa pessoa que fuma, causa quem está fumando ao lado, vamos dizer assim, não fuma e está fumando ao lado de quem fuma. Primeiro, é você querer, é o seu psicológico primeiro, para depois associarmos aos medicamentos, que são meramente coadjuvantes. Cleóces garante que sempre há tempo para deixar de fumar. Os ganhos foram em qualidade de vida e disposição. A sua capacidade de respirar aumenta, a disposição, incrivelmente, o paladar. E tem que se lembrar o seguinte, você tem que se gostar, né? Você tem que se amar, porque a pessoa que não se ama, com certeza vai estar fumando, porque ela vai estar se matando, não é isso? Então, é um suicídio a longo prazo. Não, não é isso? Obrigado.